Vamos fazer a leitura? Capítulo 15 vai dizer Mas o Senhor disse a Ananias Vá, pois vou escolher esse homem para trabalhar para mim a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel Esse aqui, nós conhecemos essa história trata-se do momento, aquele momento icônico da conversão de Salmo a terminar um percebidor da igreja de Jesus Cristo Mas veja bem A história dele é uma história de transformação É uma história de mudança É uma história de otoriosa Mas não conversou assim Não conversou dessa forma E como tem sido a sua história? Como foi a sua história até este momento? Então, eu queria começar te fazendo mais uma pergunta Como foi a sua história até você chegar aqui? Até você estar aos pés de Cristo? Você já ouviu uma frase que diz O seu passado te condena? Alguma vez você já chegou a ouvir isso? Não precisa responder Eu sei que alguns ouviram Eu já ouvi isso devido ao meu testemunho E não, testemunho O testemunho é tudo na capa ruim Meu testemunho ou feliz muito Vamos assim dizer Acabou bem hoje o seu ao pés de Cristo Veja o meu, estou em nome de Jesus Para honrá-lo Então, o seu passado te condena Uma frase que muitas pessoas ouvem Quando ele viveu uma vida conturbada no passado Ele quer buscar uma reclamação Mas alguém o conhece De nome a nada Quando ele vai se apresentar a outro Que não o conhece Que não conhece a história dele Logo quando ele bate O outro já fala Que ela pensou ali Se ela teve um sódio ruim Se teve um sódio bom Ela será louvada Como diz em Provérbios 27, capítulo 2 Os outros que irão te louvar Porque é ruim nós louvarmos a nós mesmos Não tem tanta eficácia Mas não tinha o efeito necessário Mas o Paulo, a história dele Foi a história ruim Foi a história tensa Logo de começo Apesar de ser um homem Que entendia da lei Ele serviu metade da sua vida Ele serviu ao do Pé Romano A outra metade Ele serviu a quem? Ao rei dos reis Glória a Deus Ele serviu ao rei dos reis Olha que mudança de história Então, quando o Paulo ouviu isso E não foi poucas vezes Viu meus irmãos Não foi poucas vezes não Quando o apóstolo Paulo ouviu O seu passado te condena O que você está fazendo aqui? Falando de Jesus Cristo Ontem mesmo Ele estava te continhando um Apedrejando o outro Prendendo o outro E ajudando a matar mais um Você está falando de Jesus Para mim Que Jesus é esse vestido Que Jesus mudou você Transformou a sua vida O apóstolo Paulo falou Isso mesmo Isso mesmo Por isso que o nosso tema De hoje Nesta noite é O seu passado Diz mundo Sobre você O seu passado Diz mundo Sobre você Entenda isso Você ainda não pensou No seu passado Mesmo que você Que é jovem É jovem Preste atenção Você está formando agora Tudo que você faz agora Vai estar Perfeitando No seu futuro Nós vamos entender isso Através da história Do salvo No capítulo 9 O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo É o nome de Salvo O nome é Hebraico Portanto Tudo que nós fazemos Nossas ações Nossos pensamentos Tudo isso Conhecia a nossa vida Tudo mesmo Todos os lugares Que você estiver Tudo o que você fizer Tudo o que você disser A maneira que você se mexe Como você se comporta Tudo mesmo Seja diferente Ou não seja diferente Isso não importa Você está sendo observado E as pessoas vão Estão observando você Presta atenção Na sua história de vida Principalmente Os mais próximos Seus amigos Seus vizinhos Seus parentes Eles estão de olho Todos estão de olho Isso é ruim Ou é bom Aparentemente Isso não é ruim Se eu me comportar bem Eu vou ser roubado Se eu me comportar mal A história não vai ser Uma história publicada Eu preciso alterar O mundo Dessa história Mas por causa disso Porque as pessoas Ficam sempre observando Sempre de olho Observando Principalmente Se você carregar Uma vida de baixo braço Para vir no ar Do mundo Né Principalmente Se você fizer isso Aí você será Mais observado ainda Entende isso? Então isso não está Achado alguma coisa Então é o que vai aqui É isso Ou aquilo Dependendo Da sua história de vida As outras pessoas Vão dizer que você é Uma coisa Ou uma outra coisa Pode ser algo bom Ou pode ser algo ruim Lembre-se do seu passado Diz o mundo sobre você Então o meu passado Meu testemunho Quem me vê hoje E me enriqueceu Vai falar Ah Glória a Deus Quem não me conhece Para ele Tudo legal Que benção Esse homem Vai eu acredito Né Se eu estou Exemplificando Para vocês Vai no ar Mas não conheceu O meu passado Não conheceu Uma história de vida Mas sim Quando sentado Com a irmã De lugar A data E conhece O irmão Aqui foi assim Foi assim Foi assim Foi assim Assim será Com você Nos cantos Que você passou Nos locais Que você passou Foi diferente Propósito do Paulo Não foi diferente Propósito do Paulo Imagina um homem Que viveu Até os 66 70 anos E até os 30 32 Trabalhou Com o Império Romano Que era um conquistador Depois que ele conhece Jesus Começa a preparar Para ouvir E dizer Agora Eu pergando A lei do amor Que a salvação É pela graça É pela fé Eles são justificados E Jesus Se entregou Olha que maravilha Imagina O que esse homem Não ouviu Até As pessoas Que começam Passaram dele E falaram Caramba Realmente Esse homem Mudou A história dele Diz isso Mas agora Ele está passando Isso aqui Ele alterou O rumo A sua história Por isso Nós começamos Lendo esse texto Então de Ananias Recebe a visão Do Senhor E Deus vai dizer Para ele Esse homem Para mim É um vaso escolhido Em algumas traduções Mas para esse homem É um vaso escolhido Eu escolhi Ele é escolhido Por mim Você também É um escolhido Hoje aqui Deus sabe Para que Você foi chamado Talvez eu não sei Não fui como Ananias Ele falou Então para que Cada um de vocês Foram chamados Mas Deus chama Ananias E fala Vai lá Vai lá Ananias Esse homem Ele é um vaso escolhido Como na minha tradução Diz Esse homem Eu escolhi Esse homem Para trabalhar Para mim Meu irmão Deus vai escolher Para você E ele escolhido Pode acreditar Você é uma pessoa Especial Porque você foi escolhido Por alguém Que sabe Tudo o que você Vai fazer Ele sabe Tudo o que você Vai fazer Os caminhos Que você vai trilhar Os não Que você vai dizer Para ele Os sims Que você vai dizer Para ele Ele não sabe disso Jesus sabia O que Judas Ia fazer Não sabia? Sabia É alguma coisa Que você vai escolher Judas Não Jesus é Onde e ciente O Deus Onde Ele sabia Ele sabia Que ele ia negar Ele O irmão Daniel Ele sabia Que ele ia negar Três vezes Mas Jesus sabia Que sabia Eu vou encontrar Com ele Na beira do rio Vou dizer Pedro Tu me amas Três vezes Para consertar A negação Então Deus conhece Você Se ele falar Que você é Realmente Você é Claro As cores A questão do Livre e Arbírio Que nós humanos Entendemos E aí Nas nossas cores É onde está O problema O peró Então nós vamos Entender um pouquinho Mais da história De sal Vamos fazer Uma análise Uma história De convenção Dele E aí Vamos tirar Três aprendizados Três Conselhos Que nós podemos Levar para a nossa vida Aqui hoje Tem mais coisas Mais três coisas Estavam demais E nós vamos Sender aqui Alimentados Com essa palavra A verdade Do exemplo De vida Deste homem De Deus Vaso Escondido Olha Que pena Sua vida De Paulo E eu desejo Que sua vida Seja uma bênção Também Não somente Como foi A vida De Paulo Mas de muitos Homens De Deus Homens e mulheres Que Deus falou Este aqui Eu quero Para mim Este aqui Eu separei Você é separado Por Deus Então não imposta A sua bênção Então apesar De seu passado Dizer algo Sobre você Mesmo que esse algo Seja bom Ou seja ruim Ele pode Ou seja Ele pode te condenar Ou te absorver O que seu passado Diz sobre você Ele tanto Pode condená-lo Ou absorver Quando nós observamos A história Do apóstolo Paulo Condenava É condenado Segundo ali O povo judeu Ele ainda trabalhava Com o Império Romano Por isso Nós vamos ler Versículos 13 e 14 Verso 9 Aí Do diálogo Para entender Que qual era Assim a história O povo Dizia Sobre Paulo Lembre-se Que o povo Vai dizer Alas Para você Pode ser bom Ou pode ser ruim Depende Do seu testemunho Do seu exemplo De vida Verso 13 Verso 14 Vamos ver Analias falou Senhor Muita gente Tem que falar A respeito de Sione E de todas As maldades Que ele fez Em Jerusalém Em Jerusalém Como se crê Em nosso Senhor E agora Ele veio Aqui a Damasco Com a autorização Dos chefes Dos sacerdotes Para aprender Todos os que Tia a droga Então veja bem Ananias Estava em Damasco Este homem São José Luzalém Ananias Já sabia lá O que era Planejando fazer Olha como a história Correu Diz que na notícia Ruim Corre 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 Rápido Rápido Os rios de Ananias O tempo Que o apóstolo Paulo E lá 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 Pegaram Essas casas E saí E prendendo gente Até chegar Em Damasco E prendeu Muita gente Nessa caminhada Aqui Houve a morte Por Estevão Não vamos esquecer Estevão Foi a pedra Ele já O Paulo Só ir Agora mais uma Mais outra Não Mais outra Até o Correio Que o texto Diz que o apóstolo Paulo O Salmo Não sentiu Na morte De Estevão Então ele estava lá Ele podia ver Não para Está bom o castigo Ele ainda está vindo Médicos Vamos lá Para o primeiro Faz um curativo Consentiu Então Ananias Sabia disso Sabia E falou No mesmo Não pode estar certo Esse homem Está perseguindo O nosso povo Se opor Aqueles que Vem te adorar Quantas perseguições Nós sofremos Hoje Nesse dia Para não estar aqui Hoje Para não adorar A Deus Como eu falei Tem gente que veio Do trabalho O mesmo Isso Trabalha É uma perseguição Mas o Horário O Correio Corre A gente Se lasca Ali Dessas coisas Circulares E não vem Prestar A oração A Deus Então Paulo Está vendendo o povo Retirando o povo Da sinagoga Para eles Não Louvar O Deus A notícia Mas Verso 13 e 14 Quando nós vamos Lendo o verso 15 Ele vai dizer Vai lá Vai lá Eu separei Esse homem E não vá Escolhido por mim Mas irmãos Não existe A magma Do tempo Isso não existe Há o mais próximo Da magma Do tempo Que nós podemos Assim vamos dizer Citar Seria a sua vez Voltando para o passado Por isso Que o homem Imagina Criar a magma Do tempo E não consegue Voltar para o passado Mudar ele Porque eu não dava o passado Não tem como Posso fazer o que? Alterar o fundo Junto Minha história Para o final Se no final Para ficar feliz Então Imagina você Agora A sua caminhada A sua história Até que você está aqui Nesse mundo Nesse mundo Imagine você Porque o Paulo Pensou isso O apóstolo Paulo Pensou isso Tudo o que ele fez Até o dia Gratificante Que Jesus Aparece para ele E fala Sábado Sábado Porque tu me percebes A história A história desse homem Até ali Era a história De horror Mas quando Jesus Aparece para ele Muda Tudo Foi assim com você? Mudou tudo Quando Jesus Apareceu em sua vida? Eu ouvi Mola a Deus Vamos te mudar Não é possível Não é possível Essa máquina do tempo Que está em sua mente Essa máquina do tempo É difícil Você voltar Hoje O que existe O que existe O que existe Mas não tem que pensar Só na coisa Não é possível Você é boa também Você é o que fez Deus sabe o que fez Por isso você está aqui Adorando Por isso nós todos Estamos aqui Pensando nessa máquina Do tempo E lembrando Desse passado Seja bom Seja ruim Nós vamos para o outro ensinamento O primeiro é Que nós devemos entender Nosso passado Não pode nos condenar Quando nos absorver Eu não sei O que você A encontrou Na sua história Quando eu tive que se lembrar Se seu passado te condena Mas ele pode Continuar gritando Se seu passado Me absorve Torna o que é melhor Todo o que é bom Melhor Então Você pensou No seu passado Lembrou A lei de aula Seja bom Seja ruim E agora você De ser a testemunha Agora você precisa Mudar Tanto faz Se foi por bem Ou por mal Se foi ruim Você tem que melhorar Se está bom O nosso lembra De uma igreja E que ele gosta Melhorar Não é isso? Se o seu passado Foi bom Agora você pode Tornar O seu futuro O seu presente Um mundo melhor Vá pensando Tudo o que você fez Só pensando nas falas Vá pensando nos aceitos Some tudo Melhor isso E faça acontecer Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no verso 26 e 27 Vamos ler Verso 26 e 27 Capítulo 9 Salvo foi para Jesus a bem E tentou se juntar E tentou se juntar Aos seguidores de Jesus Porém Todos tinham medo dele Porque não acreditavam Que ele também Era seguidor de Jesus Então Barnabé Veio ajudar E apresentou Aos apóstolos E lhes contou Como o Salvo Tinha visto O Senhor do caminho E como o Senhor E como o Senhor Havia falado Com ele Barnabé também Contou Como a mãe Não é massa Salva Pelo poder Do nome de Jesus Havia anunciado Corajosamente O Evangelho Meus irmãos Paulo estava aqui Numa situação Em que ele foi Aqui nós lembramos No verso 15 Escolhido por Deus Para pregar A judeus A redes E aos gentios O trabalho não era pouco Era muito Os apóstolos Estavam pregando Os primeiros Os doze escolhidos Estavam pregando Os escolhidos O povo de Israel E Deus precisava De alguém Para ir nas montes Para romper As regras Talvez é por isso Que cada um de nós Estamos aqui Você vai romper Uma barreira No seu emprego O outro na escola O outro lá na rua O outro na própria igreja Vamos testemunhar Para outra pessoa Se melhorar Porque nós na igreja Estamos buscando melhor Toda vez que nós Viemos aqui Para nos tornarmos Melhor Se você se sente Já com uma pessoa Já boa Boa Ou tem um trinário Pode melhorar mais Você pode melhorar Mas sim Vindo aos cultos Participando de tudo Que nós organizamos Entenda É que Paulo Precisou da gente Lá na aberta Ele O camarada Ele estava se esforçando Demais Apesar de Deus Ter escolhido Ele Como um vaso de peste Um vaso de honra Ele não ficou parado Ele não escolheu Agora O rei Cartagena Ele indicou O homem Indicou Ele O cara Ele não fez isso Ele vai pegar o epigênio Ele vai mostrar Mudança de vida Ele procura Ainda um aliado Manabé Ficou Observando A história De Depois Jesus Apareceu Veja Ananias Fala de Paulo Passada A história De vida Antes dele se encontrar Com Jesus Esse homem Não era um camarada De bom Estimulho Não Mas vá lá E diga E agora Eu vou Fazer De uma pessoa Uma pessoa Que vai Seguir meus passos Agora Barnabé Ficou acompanhando Os passos de Paulo Observando Também Barnabé Um dos de Segundo Chamado Um dos doze Falou Vou colar Esse cara Vai vir Pensando aí Como é que Deus Chamou um homem Desse para trabalhar Vou colar De novo Barnabé Que vai vir Pensando E Barnabé Colou E Paulo E se seguiram Um bom tempo Ali juntos Depois eles se separaram Mas agora é boa Mas depois eles estudam Mas o próprio Barnabé Falar Sobre a história Dele Em poucos dias Esse homem Contou uma história Do passado E ele ficou para trás Num passado ruim Num passado manchado Agora quando ele pensa Realmente ele vai se tornar Um homem Escolhido Para fazer a obra de Deus Deus está chamando Você aqui nesse momento Para fazer algo Eu não sei o que é Mas você Vai saber Porque se ele não falou Até agora O final ele vai dizer Alguns Eles já sabem O que precisa ser feito Um bom tempo Mas ele falou O que você Pega o evangelho Falou Seu pelas ruas Ameaçado Ele morre Só o leio É que ele morre Minha irmã Quando ele começou A pegar o evangelho As pessoas Do lado dele Porque a minha alma Ele falou Vamos matar esse cara O homem Ele estava aqui Quando ele vai Me chicotear o povo Ele estava falando De um homem Rescugiu Rescustou Que ele vai Que ele vai buscar Sua igreja escolhida E que ele É um desses E que nós Vamos para esse lado Vamos ficar aqui E vamos para o inferno Paulo estava pregando Ele pegava poderosamente Pô Ai Estava fazendo esse lado Para o nosso palco Ele vai fugir Aqui na letra do Deus Ele vai ter que fugir Da cidade Tamanha Era Entrevidez Que ele usava Para pregar o evangelho E os outros apóstolos Não pregaram Da mesma forma Que ele Mandaram Com Jesus Tinha uma metodologia Tinha uma personalidade Assim como Ninguém prega igual Todos que subirem Para falar de Jesus Não usaram Essa personalidade O que nós temos Que fazer É receber O que Deus Está falando Receber O que Deus Está falando Irmão E Deus Está falando Do seu passado Diz muito Sobre você Mas Deus Estou dizendo Que você É um rato Escolhido Com mim É isso que Deus Está dizendo Então o que nós Aprendemos aqui O segundo ponto É que nós Precisamos mostrar Para o povo Aquele povo Que conhece a gente A nossa história O nosso passado Nós precisamos mostrar Para ela Que nós mudamos Nós precisamos Provar para ela Se outra mudança Não é possível Irmão Você vai ficar No mesmo início Até morrer Ou até Jesus Voltar Paulo Correia Para Deus Muito mais Sofrer Que a minha Vai ficar Dizer A ideia De vocês Assim Não é missão Vocês De cada um Mas O Senhor Me sofreu Para pegar Evangelho Você está sofrendo Por que Para pegar Evangelho Olha que pergunta Complicada Não quero Colocar ninguém Contra a parede Mas Eu não sou Nada Para pegar Evangelho Estou Listo Para falar Eu falo Do meu serviço Eu falo Do meu ônibus Eu falo Sentado Na fila Eu falo Na rede social Não há decepção Ninguém Quer dizer A minha vida Mas Uma coisa Acontece Ele olha Para o meu passado E fala Você Era de fazer Assim Hoje Você está Fazendo isso Eu não acredito Eu não acredito Que você está E você é isso Agora Eu passava Fazia aquelas Coisas Sobretas Isso eu tenho De mim mesmo Por isso Que eu disse Veja você Seu passado As pessoas Ainda vão Para o seu passado Mesmo que você Hoje Que é Tejado Na igreja Nem todos Aqui Sempre ficam Crentes Nascem lá Em cristão Se você Não nasce Em lá Em cristão O seu passado Não tem Uma manchinha Como a de pau Como a de sal E as pessoas Uma hora Vão falar Ó Ó Vão apontar Para o seu passado Eu sei Que vocês sabem Que a verdade É que acontece isso Às vezes Não fragmentemente Mas isso Acontece As pessoas Lembram O que você fez Lá atrás E jogam Na sua cara Como se você Não tivesse reparado Como se Deus Não tivesse falado Com você Este aqui Essa parada Ele vai trabalhar A vida dele Agora Vai ser uma vida Diferente Então tá aí Você Entenda Seu passado Se condena Com o ar O sol E que você Não se apreça A esse passado Você precisa Provar As pessoas Que Deus Que Deus Diz Que eu sou Você Precisa Se tornar Que o que eu Diz Que você É Irmão Você Tem que reconhecer Isso O que eu sou O que eu estou Fazendo Nesta igreja No primeiro sermão Que nós abrimos Nesta série Eu disse Para você Descubrir O que você É Na sua escola No local Que você Está inserido Descubra O que você É Lá no após Qual é o seu Objetivo Qual o objetivo Desse ser Você Descubri O que é O médico O médico Cuida das pessoas Descubri Que eu sou O pastor Então Eu vou Pastoriar Vou ajudar Os irmãos Na caminhada Vou buscar A presença De Deus Sentir Mais de Deus Quando você Passar com os irmãos Se entende O advogado Descubrir Se é advogado Se for um advogado Ele agora Precisa trabalhar A palavra da justiça Se bem que nós Não estamos Vendo muitas por aí Mas O ideal Só que é isso E por aí vai Então se você Descobrir Para que Deus Se chamou Com o Paulo Para aprontar Isso aqui É um raço de Deus Você vai trabalhar A minha obra É evangelizando Todas as nações Você vai se encaixar No meio de Deus Você vai se encaixar Você vai se lanchar Então o que nós aprendemos É que eu sou O que Deus Diz Eu sou Justamente o tema Primado No mês Eu sou Eu sou o que Deus Diz Que eu sou Mas eu preciso Buscar Eu preciso Me esforçar Para avançar Isso aqui Gente Eu não posso calibrar Isso com usar Mas porque Deus Falou Como você é Agora você Está separada Não é meu irmão Corre atrás Corre atrás Vai buscar Vai dar exemplo As pessoas Estão observando Lembra O seu passado O que você está fazendo Agora Falar na frente Quando você não estiver Mais aqui Ela fala Você se lembra Daquele irmão Lembra Outra coisa Que mal Uma coisa Mesmo Eu não tenho nada Para falar Do que você Porque você Estava pensando As coisas Boas Para cumprir O seu passado Deleroso Se é que há No meio de todos Passados Por um passado Ruim Ou mais ruim Do que bom Para terminar Eu queria dizer Para os irmãos Nós precisamos Sim Tomar a decisão De ser uma vez Se Paulo Não escolhesse Seguir outro caminho Mesmo depois Que Jesus Aparecesse Para ele Mesmo depois Do Espírito do Senhor Falar com Ananias Falar e mexer Ele Como Cada Cara Minha obra Se ele não tivesse Ido Fazer a obra Como Jesus falou Vá Ir Para todo mundo Fazer discípulos Se ele não tivesse Dito isso A história dele É ser a mesma Para clicar Matador Assassino Isso Ia ser Falado Sobre ele Gerações E gerações Até agora Se ele não tivesse Se convertido A história Deve ser só essa Do lado mau Mas hoje Nós falamos Do lado bom Parece que Ser justamente Desse lado Do mundo É tanto Que Se nós Vamos ler Aqui no livro De diários São um Dois capítulos Contando Da base Do índio Salvo Quando nós Vamos ver História de Paulo Livros Livros Cartas Várias Estas páginas Olha Maravilhas Você Escolheu Deus Está te escolhendo Mas você Escolheu Deus Esse é o ponto Principal Deus Escolheu E você Quem você Escolhe Essa pergunta Ficaria Aplicando Afora Para a comunidade Deus Escolheu Todos Todos Estão aptos Para ser Servos Filhos Merecedores Da vida eterna Então nós Vamos ler Ainda Versos 21 E 22 Do livro De atos Aí Porque Eu estive falando Que você Precisa mudar Sua história Você Falando Você Precisa Se esforçar Para os outros Perceberem A sua mudança Eu Não insisti Dizendo Que você Tem que provar Para os outros Deus Já falou Deus Já falou Você É Você É Isso aqui Não Improvam Mas Você Tem que se esforçar Um pouquinho A mais Com os outros Vamos ficar Esforciados Um pouquinho Até Não Léo Eles falaram Nós olhamos Esse pãozinho Ali Não Passou Já E nisso Nós somos Esforciados Então Vamos fazer Essa leitura E entender Por que as pessoas Mesmo Quando você Está buscando Melhoramento Mesmo Quando você Está buscando Crescimento Mesmo Quando você Está buscando Se desenvolver Meu irmão E se envolver Em coisas boas As pessoas Ao seu redor Às vezes Não ficam felizes Não Você está Parando Pensar Você está Prosperando E alguém Lá Sacando O trem Pô Se o cara Não te ajuda Para Pense Junto O cara Não dá Uma palavra De relogio Sabendo Que na Essa leitura Não foi Boa Ela deveria A ti Olha Irmão Que maravilha As pessoas Jogam você Mais para baixo Então Mesmo Que você Isso Eu estou Falando Para você Não resistir A caminhada Porque foi Assim com o pau Se o pau Tivesse ouvido Que as pessoas Falaram Nesse discípulo Que nós vamos Ler O evangelho Não teria chegado Para a gente Não Mas aí corre Os apóstolos Opregaram Para os judeus Para os israelis Quem foi Que pregou Os discípulos Gentios Calma Os gentios São o que? Nós Nós Configuramos Os gentios E eu Sou israel Quem é israel Alguém Desculpe Alguém Israel Ninguém Nós somos Gentios Paulo O cara Ele trabalha Começado lá atrás Naquela história Do passado Hoje No futuro Nós podemos Louvar a vida dele E agradecer a Deus Por ter falado Um dia Que eu criou Paulo Você agora Vai me servir Larga Esses palos Esses pulos Esse negócio Para lá Pega E vamos trabalhar Deus disse Isso para Paulo E não para ele Vamos ler E você vai entender Você vai tomar Cuidado As pessoas Que elas vão Mesmo Ainda Falar De você Por mais Que vocês Terem Buscando Caminhos De recuperação Vamos ver Versos 21 E 22 Que vai estar Dizendo Todos Os que Ouviam Salvo Ficavam Admirados E perguntavam Não é este O homem Que em sermos Ali Estava matando Todos os Servidores De Jesus Não foi Ele Que veio Até aqui Para aprender E levar Essas Vindas Ao chefe De sacerdórios Mas as mensagens De salvo Se tornavam Cada vez Mais poderosas E as provas Que apresentavam Que Jesus Era o Onde Esquerda Tão fortes Que os Judeus Que moravam Na Damasco Não Sabiam O que Dizer Olha aí No verso Verso 21 Estão Estão olhando Para passar O dele Ele já Estava Dias Dias Mais Dias Falando De Jesus Não Acredito Esse cara Não Acredito Esse cara Esse cachazeiro Não vai Poder Não Esse cara Vivia Lá Vivia Vivia Na praça Lá Eu Vivia A gente Tinha Futuro Não Está Com o cabelo Cortado Vai Para ver Vem vestido Esse cara Com o marinho Na praia O marinho Ficará batido No olhando Esse povo Enquilo Não Acredito Quantas vezes A gente Está Com isso No nosso trabalho Esse Moçê Esse Moçê Explica O que Está Trabalhando Jesus Transforma Meu irmão Amém Jesus Transforma Jesus Transformou Palavra Com o 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 Ele Quer Transformar Você Em Algo Amém Ele Está Chamando Você Eu Não Sei Se vai Ter A Ananias Aí Para Receber O Recado Para Atingir Mas Se Deus Falou Com Você Já No Seu Coração Vai Fazer Vai Com Mostra Para as Pessoas Que Você É Isso Que Deus Está Dizendo Eu Sou O Que Deus Diz Eu Sou Amém Então Guarda Essa mensagem No Seu Coração Que Essa História De Paulo O Passado De Paulo Possa Fazer Você Mudar Sua História Seja Vai Já Mudada Em nome de Jesus Amém Matthew de So H Obrigado.